Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Tava fazendo doce e não parava de olhar Eu tava indo no banheiro, ela encostada no bar cheia de chave Passando a mão no cabelo, fiquei acelerado Entrei em desespero e teu cheiro me hipnotizou Olhe os castanhos, pele morena, essa menina rouba a cena Tô encantado, apaixonado, ela vai me dar problema Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Eu e você, sentados no farol Ouvindo o som do mar e vendo o pôr do sol E quando amanhecer e ver o sol nascer Eu já imaginei até como vai ser Então vem, minha linda, que eu quero te ter Em todos meus sonhos, encontrar você Vem, foge comigo, ninguém vai saber Em todas as noites, vou beijar você Olhe os castanhos, pele morena, essa menina rouba a cena Tô encantado, apaixonado, ela vai me dar problema Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Eu sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida Sinto um frio na barriga, ela é a primeira da lista E quando ela passou e sorriu, essa mina bagunçou minha vida